O que importa se o tempo passou O que importa se vai demorar O que importa se o dia chegou O que importa se nunca virar O que importa se alguém falou O que importa se ninguém falar O que importa é aqui e agora Toda hora e hora enquanto eu posso estar O que importa ser aqui e agora Toda hora e hora enquanto eu posso estar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quero que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quero que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quero que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quero que eu vá O que importa se o tempo mudou O que importa se vai decolar O que importa se esconderou O que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou O que importa é saber amar Estar no contente da mente Depende somente de acreditar Estar no contente da mente Depende da gente até acreditar Sou feliz, alegre, forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre, forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre, forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre, forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL